Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então, vamos dar continuidade aqui na nossa turminha do sítio, tá? Eu estou gravando as aulinhas, não estão fazendo live, pra esse período de quarentena que a gente tá passando aí, eu tô meio atrapalhada com as minhas coisas aqui, então, eu optei pra não deixar vocês sem nada na sexta-feira gravar os vídeos, tá? Então, aqui, hoje nós vamos fazer a Dona Benta, que é essa daqui, e a Tia Anastácia, que é essa moreninha aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o... deixa eu ver a cor aqui, deixa eu pegar a tinta preta, tá aqui. Eu vou começar só pintando o olho da Dona Benta, eu já fiz a Tia Anastácia, tá? Por que que eu adiantei? Todos esses passos, gente, que estão aqui, são... já ensinei nos outros vídeos, tá? As medidas são as mesmas da Emília, da Narizinho, tá bom? Então, por isso que eu... hoje eu vou trazer duas personagens da turma do sítio. Eu vou só pintar o olhinho preto aqui, a bolinha preta, né? É... da mesma forma que eu... que eu pintei as outras. Vou pegar só um boleador, essa aqui é tinta acrílica, essa que eu tô usando aqui é brilhante, é só marcar, tá bom? Vem aqui, marca, vai deixar secar um pouquinho, e depois a gente vem com... Tentando achar aqui um lince umedecido. É... vem com a... com a... ai, gente, com o pinguinho branco, e aí faz o brilho dos olhos, tá bom? Deixa eu limpar aqui, aí sujei minha mão, né, pra variar, ô, Cris. Bom, então vamos lá. Então, eu já fiz a partezinha ali, depois eu vou fazer os cílios, fazer, aproveitar já pegar, enquanto vai secando. E aí a gente... os cílios é simplesinho, tá? A sobrancelha eu fiz com a massa cinza, que eu vou fazer com a mesma cor do... do cabelinho, tá? Fazer dois cílios bem... bem delicadinhos, tá? Não precisa ser nada muito grande, porque elas são duas vovozinhas, certo? Só assim mesmo. Quem quiser pode fazer com caneta, eu tenho um pouco de dificuldade que fazer com caneta, porque eu acho que o traço fica um pouco grosso. Mas, quem tiver facilidade, né, pode tá fazendo com a caneta. Vou passar só um blushzinho aqui, pra dar uma corzinha de saúde na nossa dona Benta. Isso, ok? Agora eu vou deixar secar os olhinhos, as que já tá secas, depois a gente vai passar o brilho nos olhos. Vamos aqui agora com o corpinho. O corpinho, gente, as perninhas, as medidas são um grama pro sapato, dois gramas pra perna. E eu coloquei aqui, por elas serem vovozinhas, elas são mais gordinhas, eu coloquei oito e meio gramas de massa pro corpinho. Amarelo ouro, esse aqui é um laranja com um pouco de branco, que eu coloquei, e esse é um cor rosa clarinho, tá? A minha massa, Bela Gi, essa cor que eu fiz aqui da Tia Anastácia é pele morena, diluir uma vez só no natural, tá? Pele morena nunca coloca branco, sempre natural, diluir uma vez só. Então, eu vou continuar fazendo aqui com vocês as nossas vovozinhas. Então, vou começar aqui com a mesma cor do sapato, um rosa claro, meio misturado, né? Você pode pegar um pedacinho de massa, rosa mais escuro, jogar no branco e dá certo. A gente vai fazer o casaquinho, certo? E as manguinhas também. Então, eu vou pegar aqui a massa rosa claro, né? Um rosa bebê, aí uma rosinha que vocês tiverem. Vou abrir a massa, não precisa ser nem muito fina, nem muito grossa. Vou pegar esse cortador aqui, ó, esse aqui, deixa eu ver se tem número. É o quarto do menor pro maior, tá bom? Cortador oval da Blue Star. Quarto do menor pro maior. Vou colocar aqui atrás, centralizado. Não precisa, lembrancinha não precisa de muito detalhe. Ó, vou trazer aqui só assim, gente, ó. Bem simplesinho mesmo, ó, tá bom? Aqui, eu vou fazer um furinho, deixa eu pegar uma estequinha. Aqui, só pra eu encaixar o pescocinho dela. Aí, eu vou pegar a mesma massa do casaquinho, né? Põe aí um graminha só, tá bom? E vai fazer dois, porque como é casaquinho, né? Duas coxinhas alongadas assim. Tá? Ó. Ó, duas coxinhas alongadas. Aí, a gente abre aqui, ó. Vou fazer com essa parte aqui, melhor. Ó, abre aqui. Pega a massa pele clara, porque a dona Benta, ela é clara, a pele dela é clara, e a da tia Anastácia é morena. Aqui, dois pedacinhos pequenos. Pega uma estequinha de faquinha, essa que a gente já usou, pode guardar. Ó. Faz uma coxinha, dá uma apertadinha, só vai marcar o polegar. Ó. Alonga um pouquinho. Faz um movimentinho, diminui a pontinha. Quem quiser, também pode tirar no molde, tá? Como é lembrancinha, normalmente, a gente vai fazer bastante, né? Então, assim, eu tô fazendo na mão, pra quem não tem molde, mas, pra quem tem molde, facilita muito, na hora da produção, fazer no molde, a mãozinha. Qualquer mãozinha, tá? Coisa simples. É, põe aí um graminha também, pra fazer a mãozinha. Vou pegar cola branca. Lembrancinha, a gente não enfeita muito pavão, não. Como eu sempre digo, né? Ó. Dobra assim a mãozinha, dá uma encaixada, dá uma dobradinha. E aí, a gente vai colocar aqui. Certo? Assim, tá? E aí, eu vou pegar aqui um pedacinho, enquanto a gente vai fazendo a outra, né? A gente já coloca aqui o pescocinho. Se quiser, pode pôr uma golinha. Deixa eu pegar um pedacinho da massa aqui. Se quiser amarelo ouro, vocês podem tingir com aquele... É, como chama? Corante da Saramanil, tá? Eu vou colocar só uma bolinha aqui achatada, ó. Pra parecer que é a golinha do vestidinho, tá bom? Ó, eu vou apertar aqui pra colocar o pescocinho. Agora, de novo aqui, só pra dar uma alturinha aqui. Coisa pouca, tá? Sem muito pescoçudo, não. Vou pôr aqui, ó. Deixa um pouquinho crescidinho assim, depois a gente vai cortar, tá bom? Então, agora, vamos fazer... A tia Anastácia. A tia Anastácia, ela tem um avental. Então, eu vou pegar a massa branca. Não precisa muito, porque é pequenininho, né? Ó. Vai abrir a massa. Pessoal, às vezes, pergunta se a minha placa gruda. Vocês viram que não gruda, né? Ela gruda no rolo, na placa não gruda. Ó, e o que que eu vou fazer? Como é aventalzinho, né? Vou cortar... Opa! Não precisa ser tão bicudo assim também, né? Vou fazer... Vou ver mais ou menos a altura aqui. E aí, vou fazer um cortezinho no formato de um... É um trapézio isso aqui, né? Deixa eu ver se dá aqui. Ainda tá um pouquinho grande. Ó. Vou cortar mais um pedacinho. Deixar um pouquinho mais fininho. Tá? Ó. Assim. Vou vir aqui, ó. Vou tirar mais um pouquinho da lateral. Ó. Opa. Vou por aqui, ó. Ok? Na frente. Vou pegar uma estequinha de gravata e vou marcar assim, tá? Aí, vou pegar duas tirinhas. A gente pode fazer... A gente pode fazer... Deixa eu pegar aqui, ó. Faz com essa... Com esse negocinho aqui, desempenadeira, né? Eu falo que é desempenadeira, malizadora, tanto faz, né? Aí, eu vou dar uma achatada. Vou pegar daqui... Vou pegar daqui... Até aqui... Pegar uma tesourinha. Ó. Tá? Prende aqui assim. Dessa forma. Aí, vou... Arredondar mais aqui também, né? Deixar um pouquinho mais fininha. E aí, você vai... Colocar... Na parte aqui do... Opa! Escapuliu. Ó. Vem aqui. Põe aqui. Vem aqui. Vem aqui. E põe aqui. Aí, aqui, essa partezinha, você corta. Ó. Ok? Isso. Aí, você vai pegar um pedacinho da mesma massa. Vai pôr um pouquinho de cola aqui. E... Pô, sujou aqui, peraí. Não tem muita cola aqui, não. Do mesmo jeitinho que a gente fez ali, tá? Faz assim. E aperta pra colocar o... O pescoço. O pescocinho. A massa pele morena. Diluída uma vez na natural. Pode usar pura também, tá, gente? Fica bonito também. Ó. Faz o pescocinho. Nem sei se eu tô saindo muito aqui da... Olha só, eu devo tá saindo até. Que a gente tá gravando, ao invés de fazer a live, né? A gente não vê se tá saindo ou não tá. Agora... Deixa eu pôr mais pra cá, sim. Vou pegar pro bracinho... Um grama e meio. Acho que um grama e meio dá... Os bracinhos da tia Anastácia. Tá? Também, quem quiser, pode usar no molde. Aí, eu vou fazer... Mãozinha que a gente já tá acostumada. Ó. Vai fazer um rolinho. E vai... Opa. Deixar mais gordinho, achato um pouquinho. Que nem a gente fez a... A outra mãozinha. Alonga, tira essa pontinha do dedo aqui. Ó. E dá uma dobradinha assim. Ajeita-se a mãozinha. Tá? Assim que faz aquela... Curvinha. Depois a gente ajeita ali na... Quando a gente for posicionar. Tem um rachinho aqui. Solva bem a massa. Achatou. Faz o punho. Aí. Ajeita o polegarzinho. E dá uma... Um movimentinho aqui na mãozinha. Tá? Aí, eu vou passar a cola aqui. O ideal era deixar... Fazer essa parte... É... Como fala? Branca pra gente colocar por cima. Mas, não tem problema. Ó. Tá? Vai ficar assim. Aí, aqui eu vou pegar um... Um palito de dente. Deixa eu começar aqui primeiro. Diminuir o pescocinho. Molir um pouquinho o palito de dente. E rodando... Vou entrar aqui. Aí. Ajeita aqui. E... Corta. Aí, aqui... Eu vou abrir, né? Deixa eu tirar aqui. Tá sujo. Tá fresquinha a minha cabecinha, tá? Gente, eu fiz agora há pouco. Pra gente fazer a aula. Mesma coisa aqui. Pronto. Só um pouquinho. Mesma coisa. Molhar aqui. Pronto. Ajeita. E corta. Tá? Vou deixar elas aqui separadinha. Pra gente agora fazer... Os... Cabelinhos delas. Então... Vou guardar isso aqui. Aí... Elas duas têm o cabelo acinzentado. Né? Então, eu tenho uma massa aqui. Você pode usar a massa prata. Tá? Que é um... A massa prata da Bela Gi. Ou você pode misturar branco com preto. Pra dar o cinza, o tom que você quer. Eu tô fazendo da mesma cor do... Da sobrancelha. Ok? A tia Anastácia... Ela tem o cabelo todo... Todo enroladinho. Então... Eu vou pegar... Três punhadinho. Vou cobrir a cabeça dela que eu acho que vai ficar melhor, né? Vou fazer isso. Ó. Vou abrir a massa cinza. Minha massa tá bem firme essa daqui. Tomar cuidado pra não estragar a cabeça, né? Vou pegar aqui o cortador redondo. Pode ser o número quatro. Vamos ver aqui. Vou colocar... Aqui, ó. Aqui de lado a lado. Se você não quiser cobrir, não tem problema, entendeu? Acho que eu... Ó, gente. Sujei. Não tava 100% seco, né? Não tem problema aqui. Depois a gente arruma. Tá demorando pra secar? Ajeita, tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó. Vou até dar mais uma alongadinha aqui. Como a cabecinha minha tá fresquinha também, não tô... É só pra não aparecer muito aqui o couro cabeludo, né? A cabecinha dela, no caso, né? Aqui assim, ó. Isso. Aí, ela tem um chumacinho de cabelo aqui na lateral. Vocês podem até fazer tudo, se quiser, né? Mas no desenho que eu tenho aqui... Ela tem um chumacinho de cabelo aqui. Deixa eu marcar aqui. Ó, faz uma bolinha. E aí, é tipo um negocinho assim, ó. Parece uma nuvenzinha, tá? Você vai colocar aqui. Desse ladinho aqui. Aí, você pega um... Uma estequinha. Dá só uma... Uma agregadinha aqui, assim. A mesma coisa. Aqui, do outro lado. Ó. Um graminha tá bom, tá? Aí, você faz umas marquinhas assim. Aqui. Vem aqui, ó. Na lateral, mesma coisa. E... Deixa eu pegar um pincel modelador aqui. Esse aqui, esse aqui, acho que dá. Eu gosto de fazer até com o cabo aqui. Certo? Ó, só junta aqui. Ok? Assim. E aí, na frente, ela tem outro chumacinho. Um pouquinho maior. Né? Mesmo estilo. Aí, você faz um rolinho. Dá uma achatadinha na parte de trás. E aí, faz as marquinhas assim, arredondadinhas. E vai colocar aqui na frente. Eu não quero apertar muito pra não correr o risco de amassar o rostinho. Tá? Ó. Vou por assim. Dessa forma. Aí, eu vou agora, eu vou abrir a massa aqui de novo, a cinza. E vou fazer o cabelinho da dona Benta. Vou abrir da mesma forma. Se quiser colocar um pouquinho mais pra frente, também pode. Aí, você pode aumentar o tamanho da bolinha aqui, né? Aqui, eu vou colocar de lado a lado. Pera aí. Aqui, assim, ó. Isso. Tomar cuidado com o olho também, né? Porque essa aqui eu pintei agora também. Ó. Vou colocar assim até aqui na frente, ó. Aqui é jeito. Tomando cuidado com o olhinho que eu acabei de pintar. É... Você pode marcar o cabelo, se você quiser. Eu não vou marcar, mas você pode. Mas, por exemplo, se você for fazer um monte e tiver que marcar todo, você vai ter um trabalho grande, né? Então, pensa bem, né? Na hora de fazer a sua amostrinha, pra você não ter trabalho. Vou pegar aqui dois graminhas, um grama e meio, mais ou menos. Deixa eu ver. Um e meio, tá bom, pra não ficar muito grande. Vou fazer, ó. Duas coxinhas. Duas coxinhas. Cadê o negocinho? Vou dar uma achatadinha. Aqui. Deixa eu ver se tá bom aqui. Acho que eu vou jogar um pouquinho mais pra frente esse... Aqui, ó. Ó. Aqui assim, o meu telefone tá tocando aqui da lá. E assim... Ui! Escapulhei. Aí, eu vou pegar aqui, ó. E vou jogar pra trás. Vou até dar uma piliscada aqui, assim. Ó. Jogar aqui atrás. Vendo? Aqui assim. E o outro também. Pode até dar uma achatadinha maior, se quiser. Aqui assim, ó. Pra pegar um pouquinho mais na frente. Ó. Achata. Mesma coisa. Aqui. E eu vou jogar pra trás aqui. Isso. E aqui abaixa. Cabelo de vó, né? De vovozinha mesmo. Aqui, ó. Acerta. Dá uma pressionada aqui pra separar o cabelo. E a dona Benta tem um coque. Então, vou pegar uma bolinha. Também mais ou menos um grama, dois graminhas. E vou colocar aqui em cima, na cabeça dela. Ó. Assim. Ok? Então, dona Benta tá pronta. Vou só furar aqui dentro. Pra na hora que for colocar ali, né? Não estragar. Deixa eu só abrir mais um pouquinho aqui. Aqui, ó. Certo? Aqui é dona Benta. Tá bom? Agora, vamos terminar a tia Anastácia. Lembrando que... Vou tirar um pouquinho pra não estragar. Depois a gente coloca pra tirar foto. Né? Tirar foto não. Pra mostrar pra vocês, né? Pra... Pra não correr o risco de ninguém falar que eu não mostrei, né? A cabecinha colocada. Eu sempre mostro, tá? Sempre mostro. E agora, eu vou, pra gente finalizar a tia Anastácia, eu vou fazer o lenço dela. Vai pegar a massa vermelha. Essa aqui é vermelho vivo, da Bela Gi. E aqui... E aqui... Deixa eu dar uma limpadinha aqui, né? Pra não sujar a massa vermelha. Ó. Vai pegar um pedaço... E vai abrir. Aqui, ó. Tá vendo? Fica essas marquinhas branca. Vou pegar um tamanho maior. Deixa eu ver. Esse aqui é o número seis. Vamos ver. Número seis. Você pode fazer um triângulo também. Acho que vou fazer um... Deixa eu ver aqui. Aqui. Apesar... Peraí. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer... Ah, é assim mesmo. E aqui. É, vou abrir aqui mais um pouquinho. E vou cortar... Tipo o triângulo. Sabe quando a gente faz o cabelinho da... A... A... Como é que chama? Da macha, né? Então, vou fazer dessa forma assim. Vamos fazer aqui assim. Né? Aqui. Aqui. E aí, vem aqui e fecha aqui. Certo? Eu vou colocar só... Ó. Pode fazer assim. Ui! Tô olhando ali na foto. Vou só colocar aqui... Um lacinho. Na verdade, a gente podia ter jogado aqui pra cima e amarrado, né? Na hora, não me veio assim como é que eu ia fazer. Mas agora eu vou fazer aqui, ó. Faz duas coxinhas. Ó. Duas coxinhas. E abre aqui no meio. Assim que sujou. Ó. Aqui. 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 Fecha aqui. Aí, vou pegar uma cola. Vou colocar aqui. E aí, eu ponho uma aqui. Uma aqui. Vou tirar essa colinha que sujou aqui atrás. Faz uma bolinha. Aqui. E coloca aqui na frente. Tá? Assim. Se vocês tiverem um jeito mais tranquilo pra fazer o lenço, na hora, não me veio. Porque pode fazer uma faixa, amarrar em cima. E eu acabei fazendo um lencinho assim. Mas esses vocês podem fazer do seu jeitinho também. Tá? Aí, no caso aqui do olhinho... Deixa eu ver cadê o meu... Aqui. Aqui tá demorando um pouquinho mais pra secar. Ideal aqui. Sabe o que aconteceu? Eu coloquei a tinta logo que eu fiz a parte branca. Então, vocês não façam isso, tá? Espera secar a parte branca. Depois, vocês vêm e pintam, tá? A parte preta com a parte branca já seca. Pra não correr o risco de rachar. Ok? Então, é isso. Ó. Por aqui. Opa, peraí que eu não furei aqui primeiro. Tem que furar aqui. Aí. E aí, vem e coloca lá dentro. Certo? Deixa eu pegar outro aqui. Opa. Espera secar. Tá bom, gente? Pra vocês colocarem a cabeça e fazer as pinturas que eu falei. Ok? Então, tá aqui, ó. Tia Anastácia e Dona Benta. Tá faltando só fazer o pingo do brilho do olho aqui. Sempre do mesmo lado. Tá bom? Pra não correr o risco de... Como é que fala? De ficar vesga. Então, sempre o brilho do olho é sempre pro mesmo lado. Tá bom, gente? Então, tá aqui a nossa aulinha de hoje. Dona Benta, Tia Anastácia, mais dois personagens da turminha do sítio. Aí, vocês passam a maquiagem nelas bonitinho. Tá? E tá pronta a nossa personagem. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Bom feriado, né? Que semana que vem, dia 21, é feriado. 21 de abril. Bom feriado. Continue em casa. Continue com o dano da saúde. Continue se protegendo. Tá bom, gente? Um beijo grande. E até a próxima aulinha. Tchau!